Então, que sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a nossa classe em direto, classe em vivo, aqui de Espanhol, de Fluency Academy. Então, quero falar, vamos dar uma aquecida aqui antes, né? Dar uma conversada aqui antes com vocês. Bom, esse projeto de lives é um projeto muito importante, né? Eu acho que é muito válido a gente ter essa democratização de conhecimento aqui. Eu acho que esse é um dos maiores valores que a gente tem aqui na Fluency Academy. E esse projeto de lives é realmente uma coisa que me deixa muito feliz de poder oferecer para vocês, de a gente estar aqui toda semana, né? Oferecendo aprendizado de cinco idiomas aí, do inglês, francês, espanhol, italiano e alemão. Eu espero que vocês realmente se divirtam muito, aprendam bastante, aproveitem bastante essas aulas. Vocês também têm o material para poder baixar, não se esqueçam disso. Eu vou dar algumas dicas para vocês primeiro quanto a dar uma olhada aqui em como vocês estão me assistindo. Se vocês estão com o celular e estão assim, virem para poder ver melhor nessa direção, tá? Que vai ser melhor para vocês darem uma olhada aqui no quadro, tá bom? Bom, essas aulas, elas são para todos os níveis, né, galera? Então, você que nunca viu espanhol na vida, você que já viu espanhol na vida, você que é super pró no espanhol, você vai sempre aprender alguma coisa nova ou pelo menos revisar algum conteúdo. Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo aqui agora, é sempre importante a gente encontrar um espaço onde a gente se sinta seguro, onde a gente consiga compartilhar conhecimento, ter essa troca, né? Essa coisa mais humana e mais próxima de pessoas, né? Então, eu imagino que esse projeto vai trazer muito isso para a gente. Para mim, realmente está sendo um projeto muito massa, muito incrível. E eu espero mesmo que vocês aproveitem. Galera, vocês escutam os nossos podcasts, os nossos walk-in talks? Eu amo gravar esses walk-in talks. Vocês não têm ideia do quanto eu me divirto com esses walk-in talks falando para vocês, imitando sotaques e brincando com tudo isso. Se vocês não conhecem ainda, a gente tem essa série de podcasts muito massa, que sai toda semana, dois episódios, para vocês praticarem de fato, né? Botar o espanhol para fora, né? Não só ficar lendo ou escrevendo ou só escutando, né? Mas botar isso para fora de uma maneira ativa mesmo, como aluno, né? Isso é muito importante. Deixa eu apresentar para vocês, então, o que é a nossa sala virtual. Mas antes, eu só queria contar para vocês também que, se vocês acompanharam ontem, não sei, falem aqui para mim também no chat, quem acompanhou a aula do Javi na segunda-feira, quem acompanhou a aula da professora Teohar ontem também, contem aqui para mim, quero saber. Essa semana a gente vai ter esse estilo de aula, né? A gente vai ter esse diálogo. A gente vai pegar esses diálogos dos nossos podcasts, dos nossos walk-in talks, e a gente vai fazer um desafio em cima disso. Eu vou destrinchar esse diálogo com vocês. Então, vocês vão aprender algumas coisinhas, revisar outras. Então, como eu disse, é um espaço para todo mundo aprender junto e compartilhar e trocar muita coisa. Falando do espanhol, galera, por que vocês estão aqui hoje? O que trouxe vocês aqui hoje? Eu acho que muita gente está aqui e tem muitas dificuldades específicas do espanhol, seja com pronúncia, seja com conjugação, né? Falar, nossa, como é que eu falo? Eu falo yo pienso ou yo pienso, né? Sempre tem aquelas duvidazinhas, aqueles detalhes da língua. E, de fato, né, galera, se a gente for pensar, o espanhol é uma língua que é falada como idioma nativo mesmo em 20 países. Então, imagine a quantidade de pessoas diferentes, de povos diferentes, a partir do momento que você consegue dominar esse idioma ou, pelo menos, se comunicar, né, bem de fato. Imagine com quantas culturas diferentes você poderia entrar em contato. Então, imagina comigo, por exemplo, falando de pronúncia, né? É muito legal vocês terem em mente que a gente não pode virar e falar que o sotaque de uma pessoa é errado, fala assim, tá errado, tá certo. Claro, a gente tem algumas regras, mas é muito legal vocês terem aqui na cabecinha de vocês também que o espanhol é uma língua muito diversa. Quando a gente fala de palavras, né, de vocabulário, é igual aqui no Brasil, né? O Brasil é um país enorme. Eu volto para Minas, eu volto aqui para Curitiba depois falando um monte de trem, um monte de uai, e daí eu vou no lugar pedir um sanduíche, ao invés de falar salsicha, falam vina. Então, a gente tem muitas diferenças culturais no Brasil. Imagine só nesse tanto de país que fala espanhol, né? Imagine a quantidade de pronúncias diferentes, né, de sotaques mesmo, de entonação. Então, aqui a gente vai dar uma olhada nisso tudo, né? Não posso dizer, acho que é também legal eu falar aqui para vocês que, como professor, a gente não é dono da verdade. A gente está aqui para repassar o nosso conhecimento para vocês, que vocês tragam essa troca, né, de volta para a gente, e que a gente consiga sempre se comunicar e aprender mais uns com os outros, né? Acho que essa é a parte mais importante, que é o que a gente vai fazer aqui. Bom, então, apresentando aqui para vocês que vocês não... Se vocês não acompanharam as lives até agora e estão aqui pela primeira vez nesse projeto aqui, nessa primeira aula minha aqui, vou apresentar para vocês. Então, eu vou estar aqui falando com vocês nessa partezinha da tela. Galera, aqui vocês vão ver, aqui na parte de cima, a gente tem o material, né? Está o PDF e o material para vocês baixarem. Tem o diálogo escrito e tem todas as partes que eu vou passar aqui com vocês hoje, tá? E aqui embaixo... Opa, para cá? Aqui embaixo eu vou estar escrevendo, então, para vocês, tá bom? A gente vai... A gente vai estar aqui fazendo essa troca. Quero começar com vocês com o nosso desafio. Então, o que vai acontecer nessa aula? A gente vai escutar um diálogo juntos, um diálogo bem simples. Eu deixei o título aqui, né? Saludos y presentaciones, que são os cumprimentos e apresentações. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Coisas bem básicas, mas que aí, para você mesmo, que você já saiba espanhol, acho que é legal a gente ver umas coisinhas aqui hoje, tá? Bom, então, vamos começar com o nosso desafio. Eu vou colocar para vocês o diálogo, para vocês escutarem. Então, prestem atenção aí no que vocês conseguem, não conseguem entender. Para quem escuta os Walk & Talks, esse discurso meu pode parecer familiar. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Então, vamos lá. Vou colocar o diálogo para vocês. Peguem aí um papelzinho, caneta, ou escrevam aí no computador mesmo. Quero que vocês prestem atenção nas palavras que vocês conseguem captar, não conseguem, o que ficou com dúvida, o que tem pronúncia diferente. aí, e depois a gente volta. Vou colocar para vocês, então. Listos? Listas? Empecemos, então, a ver. Escuchem. Perdão. Ana. Ana. Olá, que gosto verte. Como estás? Julio, olá. Estou muito bem. Obrigado. E você, que tal? Estupendo, obrigado. Essa é minha mãe, Maria. Olá, Maria. Sou Ana. Um gosto conhecê-la. Igualmente, Ana. Bem, mais, tranquilo. E aí, falem para mim, que tal esse diálogo aí? Quem já escutou, quem não escutou? Quem começou a acompanhar os podcasts agora? Esse é o nosso primeiro episódio. Então, provavelmente, alguns de vocês já devem ter escutado. A gente vai dar uma passeada aí nesse diálogo hoje. Perfeito? Bueno. Então, agora, eu vou colocar mais uma vez. Eu quero que vocês prestem atenção aqui numa pergunta que eu vou fazer para vocês. Eu quero que vocês escrevam aqui para mim no chat, então, como é que o nosso personagem, Julio, está se sentindo. Qual que é a palavra que ele usa para falar como ele está se sentindo, tá? E daí eu volto e a gente vai ver aqui com calma todas as frases. Perfeito? Então, a ver, escutem outra vez. Bom, sim, a palavra é estupendo. E já vamos saber, então, o que significa isso? Às vezes me dá uma bugada, eu começo a falar em espanhol, aí eu começo a falar em português. Mas tudo bem, vamos lá. Bom, a gente começa, então, o nosso diálogo. A gente tem três personagens, certo? A gente tem o Julio, temos a Ana e temos a Maria, que é a mãe do Julio. Então, começando, eu quero passar com vocês algumas questões curiosas aqui. Primeiro de tudo, vamos lá. Ana, Ana, hola, que ustoberte? Como estás? Então, primeiro de tudo, Brenda, por que eu preciso colocar essa acentuação, essa pontuação aí de cabeça para baixo, né? Da onde vem isso? Isso é, eu preciso, sempre que eu estiver escrevendo em espanhol, colocar essa interrogação de cabeça para cima e para baixo? Bom, sim, a não ser que, claro, você esteja falando com um amigo seu, uma amiga sua aí no WhatsApp, ou no Instagram, ou no Facebook, uma coisa super informal, aí tudo bem, né? Porque nem a gente mesmo, em português, a gente costuma... Opa! A gente costuma colocar pontuação nas coisas, né? Quando a gente está escrevendo no WhatsApp, ou o que seja. Mas, quando a gente está falando de escritas, aí vai mandar um e-mail, vai escrever um documento, vai fazer uma coisa aí mais séria. Sim, vocês vão precisar colocar essa pontuação. E como que a gente coloca isso, né? Quer dizer, na verdade, por quê, né? Qual que é o intuito de a gente colocar esse tipo de pontuação? Bom, a nossa pontuação, ela começa aonde começa a nossa entonação. Então, por exemplo, se eu tenho uma pergunta, né? E ela está ali no meio de uma frase, a nossa interrogação, de cabeça para baixo, ela vai indicar onde a nossa pergunta começa. Então, se eu tivesse escrito o seguinte... Então, não necessariamente a nossa interrogação, de cabeça para baixo, ela vai começar no início da frase, porque, como eu acabei de falar, ela vai indicar onde começa a nossa pergunta. Então, eu não estou virando e falando... A minha entonação de pergunta começa no como, como estás, perfeito? Então, por isso, interrogação sempre começando aonde a gente tem a nossa pergunta, a nossa entonação de pergunta, independentemente se estiver no começo ou no meio da frase. Bien? Muy bien. Bom, isso também vai funcionar para exclamação, né? Como a gente consegue ver ali naquela primeira frase. Ana, Ana, hola, que gusto verte? Então, ele está, né? O Júlio, ele está exclamando, né? Está falando, nossa, que bom te ver, que prazer te ver. Aquele que bom te ver, ele poderia também ser traduzido como que prazer te ver, né? Que prazer ver você. E ali em cima, em espanhol, a gente com certeza poderia colocar que bueno verte, que bueno verte, tá? E aí, muitos de vocês provavelmente também podem perguntar, né? E aí, esse som do V, Brenda? Me explica esse som do V. A gente vai falar ele com som de B. A gente fala com som de V. Como que é isso? Bom, eu não posso falar pra vocês que nenhum nativo nunca vai falar isso com som de V. Eu não posso, porque, claro, vocês podem escutar isso por aí. Pode ser que tenham nativos que falem dessa forma, tá? Então, não vou falar pra vocês que vocês não vão escutar nativos falando o V com som de V, igual a gente tem no português. No entanto, a pronúncia, ela é lábio com dente, tá? Então, lábio com dente. Verte. Verte. Ele pode ser o B bem marcado. Tem pessoas que falam com o B bem marcado. Som de V do espanhol com som de B. Então, quem gostou, verte. Quem gostou, verte. Mas, é um som mais sutil. Então, você não vai encostar lábio com lábio. Faz aí comigo. Você agora, faz aí uma prática aí comigo. Fala comigo, então, sem encostar o lábio com lábio. Verte. 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 Certo? Vamos tentando. Isso é com a prática, galera. Então, é como eu estou falando. Ele pode ter... Você pode escutar os nativos falando dessas três formas, tá? Eu não posso virar para você e falar não, você nunca vai escutar um nativo falar com som de V, igual a gente tem no português. Pode ser que aconteça. Tá? Mas, essa não é a pronúncia mais comum. Então, Perfeito. Olá, que gostou, verte. Como estás? Ele está perguntando para a Ana como ela está. Ele usou o estás. Por quê? Porque ele está falando numa situação informal. Ele está falando com a Ana, que é a amiga dele. Certo? Eu vou passar primeiro por essa parte de todo o diálogo, mais rapidinho, para depois a gente entrar aqui nos detalhes, tá bom? E daí a Ana diz... Julio, olá. Estou muito bem. Obrigada. E tu, que tal? Então, Oi, Julio. Julio, oi. Eu estou muito bem. Obrigada. E você? Que tal, né? Como está? Então, como você está? Aqui a gente tem já uma segunda maneira para perguntar como alguém está. Então, você pode perguntar como estás. Você pode perguntar que tal. E essas são situações de informalidade. Então, aqui a gente está falando com uma pessoa, né? Que a gente já conhece, já tem certa intimidade. Ai, Brenda, e quando eu não tenho intimidade? Como que eu vou perguntar? Calma aí, que eu já vou chegar lá. Bueno. E aí, o Julio responde. Diz... É muito engraçado, né? Se a gente vira em português, alguém pergunta para a gente. Pergunta, ah, e aí? Como é que você está? Ai, eu estou estupenda hoje, gente. Ia ser muito engraçado, né? Se a gente falasse isso. Mas, a gente fala, usa muito essa palavra aí no espanhol, tá? Então, é muito comum. Se você quiser falar que realmente, gente, realmente, olha, eu estou muito bem hoje. Eu estou... Nossa, estou estupendo. Estupenda. Gracias. Então, certo? Estupendo é uma palavra que está... Meu, eu estou sensacional. Eu estou muito bem hoje. Igual eu estou agora. Estupendo é uma palavra que está aqui com vocês, tá? Então, e aí, o Julio continua falando. Ele diz... Essa é minha mamãe, Maria. E nessa frase, em especial, daqui a pouco, eu vou voltar nessa frase, porque a gente tem um ponto muito importante com relação a esse... Essa do começo. Porque ele fala, ah, essa é minha mãe, Maria. Mas a gente tem uma forma diferente, mais comum do espanhol, para poder falar isso ao invés de usar o essa, tá bom? Esse essa vai ser bem específico de uma situação que eu já volto para contar para você. Para vocês. Então, beleza. O Julio e a Ana se encontraram. Quero que vocês imaginem que eles se encontraram numa loja de roupas e que o Julio está com a mãe dele, né? Ela foi lá e falou, ah, menino, você precisa comprar umas meias. Vou lá te levar para comprar umas meias comigo. Então, beleza. Eles estão lá comprando meias. A mãe do Julio está longe ali. Longe, mas não tanto, né? Ela está ali meio perto, meio longe, mas não está prestando atenção. E o Julio está ali conversando com a Ana e ele apresenta a mãe dela, a mãe dele, né? Perdão. E a nossa amiga Ana diz, Olha, Maria, sou a Ana. Um gusto conoscer-la. Olha, Maria, sou a Ana. Um gusto conoscer-la. Certo? Então, oi, Maria, eu sou a Ana. Prazer em conhecê-la. Brenda, eu não poderia falar, então, Yo soy Ana. Um gusto conoscer-la. Eu não precisaria colocar o yo ali antes. Bom, no espanhol a gente não precisa necessariamente disso, tá? Então, colocar o sujeito, colocar a pessoa ali na frase, no espanhol é muito comum a gente omitir as pessoas. Vocês vão ver isso ao longo das aulas que a gente tem aqui. Vocês vão ver bastante isso, tá? Porque no português, pra gente, soa estranho, né? Às vezes, falar Olá, sou Ana. Olá, sou Brenda. Então, soa meio estranho pra gente, né? Nosso impulso, geralmente, é colocar o sujeito Oi, eu sou a Brenda. Prazer, né? Enfim. No espanhol, não. Então, você pode simplesmente falar Soy. Soy Brenda. Soy Ana. Um gusto conoscer-la. Cierto? Perfeito. Então, ela falou que é um prazer conhecê-la. Então, quando a gente fala que é um gusto, A gente tá falando que é um prazer. Eu posso falar um Que prazer conoscer-la. Que prazer conoscer-la. Sim. Você também poderia usar essa palavrinha. E daí, a mãe da Ana termina com Igualmente Ana. Igualmente Ana. Muito cuidado, gente. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui pro som do L. Porque em português, a gente geralmente fala igualmente, né? Igualmente. Esse L com o som de U. Mas no espanhol, não, tá? Então, muito cuidado com isso. A sua língua vai ficar presa ali Atrás dos seus dentes. Aqui em cima. Igualmente. Igualmente. Repete aí pra mim. Vai repetindo junto. Bom. Agora, galera. Eu vou passar com vocês agora Frase por frase Pra gente dar uma olhada em alguns detalhes. Quero começar com vocês Com os sons das vogais. Parece uma coisa tão banal, né? A gente falar de vogais. Mas, gente. Primeira regra de todas Quando a gente fala de pronúncia de vogal É que as vogais, elas sempre têm o mesmo som. Então, não é igual no português Que você fala Arara Com o A bem aberto Arara E você diz Ana Com aquele som nasalizado. Se você colocar o dedo aqui Do ladinho aqui Do seu nariz mesmo Você vai sentir vibrar Quando você fala Ana Ana Né? Tapa que finge que tá resfriado aí Bota aí Ana É engraçado fazer esses exercícios. Bom Quero ver com vocês primeiro, então Som do I e som do U Não vai mudar A mesma coisa Igual no português Igual no espanhol Som do A, galera Som do A sempre aberto Aberto O que eu quero dizer com som aberto? Pensa na palavra Arara A Sua boca tá bem aberta Arara Esse é o som do A do espanhol Tá bom? O som do E O som do U Do U Perdão O som do E O som do O Sempre fechadinhos É como se tivesse um acento circunflexo ali Então Vamos falar junto? Eu vou repetir Vou falar aqui a primeira palavra Que a gente tem essas três vogais aqui Que é Espanhol Espanhol Então vamos com o E primeiro Como se ele tivesse um acento circunflexo E Es Es Vai repetindo aí comigo Você que está me assistindo Es Agora o A de Arara Arara Pa Pa Es Pa Espanhol O O O bem fechado Espanhol 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 Certo? Perfeito? Bueno Muito bem Bom A segunda palavra que eu tenho ali pra vocês É com três As Por que que eu estou enfatizando o som do A? Porque pra gente é muito diferente Falar esse som do A todo aberto Principalmente quando a gente tem essa La N Que é o N com o Tio em cima, né? Ela tem um pouco esse som aí do NH Que a gente tem no português E a gente faz o que? Nasaliza Certo? Mas no espanhol a gente não vai fazer isso Então, de novo Pense na palavra Arara Que tem três sílabas E vai falando comigo Arara Mañana Arara Mañana Certo? Pensa aí Coloca o dedo no seu nariz Aqui dos lados Pra você sentir Arara Tem essa diferença, tá? Então Quando você está falando com esse som aberto Aqui não vai vibrar nada Então Mañana Mañana Perfeito? Então Aqui na terceira palavra A gente tem o som do E O som do O Fechadinho Colégio Colégio Perfeito? Acho que ficou um acentinho ali sem querer Bom Colégio Certo? Com esse Ezinho fechado Esse Ozinho fechado Colégio E o último é Essa palavrinha aí Que a gente tem que Faz perguntas Certo? Então Como Como A gente não vai falar Apesar de ter um acento ali A gente não vai falar Como 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 se tivesse um acento ali, tá bom? Então Como Como Perfeito? Muito bem? Bom A segunda parte que eu queria ver com vocês A respeito Dessa parte aqui Na verdade Da primeira frase Que a gente tem Que gusto verte Como estás? A gente tem aqui Essa estrutura Que gusto verte Eu estou falando Nossa Que prazer ver você Então A gente vai usar Essa estrutura Assim como a gente Também tem No português Né? Mas aí Brenda Por que que eu não posso falar Que gusto Ou que emociona Ou que placer Ou que bueno Teber? Porque em português A gente fala Né? Nossa Que prazer te ver Que prazer Te conhecer Né? Também com a palavra conhecer Esse é o outro exemplo Que eu quero usar com vocês Então Por que que a gente não fala Com essa partículazinha Que eu deixei ali em vermelho O T Por que que a gente não fala Com esse T antes? Aqui a gente está falando De posições de partículas Tá? Essas coisinhas do espanhol A gente vai ver Ao longo dessas aulas Não é um assunto Que eu vou entrar Inteiro aqui hoje Com vocês Mas sim Quero falar pra vocês Que tem um porquê disso E que a gente tem Algumas regras E que eu vou deixar Uma delas aqui hoje Pra você Então vamos lá Vamos pensar comigo primeiro Tá vendo que eu deixei escrito Que Reticências Berte Nesse berte Eu tenho a parte escura A parte preta Que é o ber O que que é isso? É o nosso verbo É a nossa ação De ver O que que Esse verbo está me indicando? Ele termina em er Certo? E ele não está ali No meio de uma De uma conjugação Se a gente pega Ele Sozinho Né? A gente pega esse ber Sozinho Ele é o nome Da nossa ação É o nome É o nome Do nosso verbo É como se eu estivesse Falando pra você Me fala uma ação Fala aí o nome De uma ação Comer Cantar Sair Beber Ver Conhecer Falar Esses são os nomes Dos verbos Certo? Que eles terminam Em ar Em er Ou em ir Isso é o que a gente Chama de infinitivo Tá? É quando o verbo Está Quando essa ação Ela está na sua forma Mais crua Mais simples Possível Então aí Vem uma dica Sempre que você tiver Esse verbo Essa ação Ela está aí No infinitivo Que é Quando o verbo Está aí terminado Em ar Em er Em ir Ele está nessa forma Mais crua possível A partícula Necessariamente Vem depois Junto Com esse verbo Por isso que Se eu viro pra vocês E escrevo o seguinte Que Gusto Te Conocer Que Gusto Te Conocer Isso aqui Está certo Ou está errado E como que eu escreveria Ela certa Vocês conseguem Me dizer Por que Eu tenho o verbo A ação Conocer Ela termina em er Ali também Eu estou com a forma Mais crua Desse verbo Mais simples possível Não estou falando Conosco Conocer Não estou falando Nada disso O nome do verbo Conhecer Conocer Então Por que Que eu não coloquei Essa partícula Por que Que eu não posso Então colocar Essa partícula Antes Porque eu estou Com esse verbo Cru Ali na sua forma Crua A gente tem Três regras Para isso Essa é só a primeira Ao longo das nossas aulas A gente vai ver E vai praticar isso bastante Muy bien Deu pra entender Por que Que a gente Coloca Essa partícula Por que Que a gente Coloca Essa partícula Depois Ali junto Com o verbo E não antes Muy bien Né E ali eu deixei Para vocês Também Que essa Partículazinha Te Ela se refere A tu Certo Então Por que Que a gente Está falando De tu Porque ela E o Júlio Eles são amigos Então Ela não vai Virar Para o Para o amigo Dela Para o Júlio E falar Nossa Que prazer Em lhe ver Né Aquela coisa Super formal Não Que bom Te ver Né Então A gente Está usando Numa situação Informal Então O te A partícula Te Se refere Ao Tu Siempre Perfeito Muito bem Bueno Então Genial A ver La Tercera Parte Aqui Então Aqui A gente Tem a Questão Da formalidade E da informalidade Eu vou Falar um Pouquinho Assim Coisa rápida Assim Para vocês Entenderem Um pouco A gente Está falando Do verbo Ou da ação Estar Certo Muito bem E aí Só para vocês Não se confundirem Quando Quando o Júlio Pergunta para a Ana Como estás Ele fala Estás Com esse S no final Porque Essa é uma situação Informal Perfeito É informal Então ele está Conjugando o estar Para tu Ou seja Tu Opa Tu estás Bem Beleza E aí a gente Tem o estar Que é igual Que a gente Tem no português Também Então o estar Ele vai ser A forma Desse verbo Para formalidade Então você Sempre vai usar Com usted Com él E com ella Então quando eu estou Falando de formalidade Eu estou falando De usted Tá Então o senhor A senhora Perfeito Então se você Tem essa situação De formalidade De informalidade É muito importante Vocês usarem A forma Correta Do verbo Por quê Porque Diferente Um pouco Do que a gente Tem no português Onde você Poderia chamar O motorista De Uber Por você Em espanhol Não Em espanhol Eles são um pouco Mais rígidos Sim Com relação A formalidade Então é importante Que você use Usted Nas situações Corretas Tá Para você não Ser mal interpretado A professora Teohá Falou sobre isso Ontem No francês Isso vale Também Para o espanhol Vocês vão ver Que isso vale Para todas Essas outras línguas O italiano Também Vocês vão ver Isso No português A gente é mais Assim Ah e aí Tudo bem Bom dia Isso Você Vai me levar Para tal lugar Falando aí Com o motorista Do Uber Ou se você estiver Na balada Ou estiver falando Com seu crush Ou estiver falando Com seus amigos Ou alguém aí Que você tem proximidade Sua família Aí claro Você vai usar Essa situação informal Você vai tratar Eles por tu Então Muito cuidado Com essas Com essas questõezinhas Tá Então Estás Terminado em S Informal Está É o formal A gente vai usar Com usted Que é o senhor E a senhora Eu deixei entre parênteses O el E o ella Porque a gente também usa Para essas duas pessoas A conjugação é a mesma Tá Para essas três pessoas Certo Beleza Bueno Perfeito A ver Então Quero saber De ustedes Que tal Que tal Estão Como Estão Estes E aqui Eu deixei Algumas Alguns Exemplos De perguntas De como você Perguntar Para alguém Como vocês Estão Ou como a pessoa Está Na verdade Desculpa Bom Que tal Que onda Como batou Como está Essa última Como está A gente acabou de ver Que o está É usado para formalidade Então se o Júlio Tivesse falando Ao invés de estar falando Com a Ana Se o Júlio Tivesse falando Com a mãe da Ana Ele usaria Uma formalidade Um critério Mais formal Então ele provavelmente Viraria para ela E perguntaria Como está Como está A senhora Como está Ou como está Simplesmente A conjugação Ela já dá conta De todo esse De toda essa parte Do sujeito Da frase Da pessoa Que você está falando Quero falar para vocês também Que a parte do Que tal Que onda São situações Mais informais Tá galera Então o que onda Vocês vão escutar bastante O que tal Provavelmente o mais Comum do espanhol O hola que tal Que a gente fala Tanto Aí a gente tem a resposta Eu estou muito bem Gracias Eu estou muito bem Então Eu queria que vocês Me deixassem Outras alternativas E também me dissessem Se vocês não estivessem bem Como que vocês diriam Isso para alguém Como que são Algumas maneiras Para a gente poder Falar isso também Claro Que você não vai Você acabou de conhecer O motorista do Uber Ou a senhora Da tenda Da loja de meias Ela vai perguntar Como está Como está Você fala Ai não Eu não estou bem Porque é meu cachorro Não sei o que Então lógico Você não vai Sair falando Com todo mundo Que você não está bem Mas lógico É importante A gente também saber Como falar Que a gente não está bem Tem uma palavra Que eu acho muito legal Que é Fatal Estou Fatal Só a palavra Já dá aquele sentido De meu Deus do céu Tipo Mano Eu não estou bem Nossa Eu estou muito mal hoje Estou Fatal Estou tipo Muito cansada Eu estou tipo Não fala comigo hoje Sabe Então Estou Fatal Essa palavra É muito legal Eu acho ela muito massa De usar também É muito legal De vocês Usarem aí Não com todo mundo Igual eu falei Mas enfim Está conversando com alguém aí Que você tem intimidade Então vai na fé Estou fatal Não estou bem Estou muito mal Bem Perfeito Bueno Aqui vem uma questão Bem legal Desse muy Do uso do muy Mais uma qualidade Hoje eu não vou falar Da diferença do muy E mucho Tá A gente vai guardar Esse tópico Para uma outra aula Porque esse é um assunto Que Pano para manga Viu A gente pode falar Um tempão De muy mucho Aqui Mas o negócio É quando a gente Está falando De uma qualidade Né A gente vai Sempre vai acompanhar Então Estou Muy Bien Eu não vou falar Estou Muito Bien Então sempre Guardem Então sempre guardem Isso aí Na cabeça De vocês Com uma qualidade Com um adjetivo Uma qualidade De como você está Se sentindo Por exemplo Você vai usar O muy Certo Agora Eu quero Fazer um desafio Com vocês Mais um desafio Tem uma frase Aqui para vocês Bom Pegadinha Essa Vamos ver Se vocês Estão Espertos Espertas Bueno Vamos lá Como que você falaria Você está muito bonita Para sua amiga Para uma amiga sua E para sua avó Se você estivesse falando Isso em espanhol E levando em consideração Que a sua avó É uma pessoa mais velha E que você trata ela Com formalidade Lembrando que Não necessariamente Você precisa Colocar o tu Na frase E lembre-se Sempre que você está falando Tu A pessoa O tu O você Ela leva acento Tá bom? Então Tu Como pessoa Vai sempre levar um acento Então Estás guapíssima Estás muy linda Muy hermosa Perfeito? Muy bien Então Nada de mucho A gente vai falar muy Muy hermosa Muy linda Muy bella E tudo Perfeito? Se você usou Estás Você está correto Estás Correto Então Por quê? Porque a gente está falando Com uma amiga Vou usar informalidade Eu estou usando Estás Então aqui Deixa eu colocar aqui Vamos ver se cabe Acho que não vai caber Mas Estás 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 muy hermosa Estás muy linda Estás muy guapa Agora para a sua avó Como que você escreveria Para a sua avó Então Estás muy hermosa Gente eu adoro Essa partículazinha Acho que é uma questão Cultural muito legal Que eu ia falar Sobre isso também Mas o muy Você também pode Substituir por Estás muy linda Isso é uma coisa Isso é uma coisa Que você vai escutar Muito aqui No Uruguai Na Argentina Ela tem essa mesma função Do muy É bem característico Dessas regiões Então você pode escutar Estás re linda Estás re guapa Se vocês usaram o Estás 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 Então A gente está falando aí De formalidade E de respeito Então não necessariamente Só a questão da formalidade Em si Porque poxa Eu conheço a minha avó Não precisa ser formal Com a minha avó Mas a gente tem uma questão De respeito também Que o espanhol Leva muito em consideração Estou falando com pessoas Mais velhas Você vai usar A formalidade O senhor A senhora Muy bien Então Estás muy hermosa Estás Muy hermosa Perfeito Muy bien Bueno Deixa eu apagar Essa parte aqui Aqui a gente entra Naquela frase Esse Es mi mamá Primeiro de tudo Para quem falou Vou aliviar o coração De quem me falou Aqui no chat Ah, mas está errado Tem que falar Ella Es mi mamá Estoy de acuerdo Si, es cierto Bom Eu conversei um pouco Com nativos Sobre essa frase Em especial Assim Porque Essa palavrinha Essa Igual a gente fala No português Essa é minha mãe Esse é meu pai A gente usa Essa partícula Essa e esse Quando que seria A única ocasião Em que você Poderia usar Essa Es mi mamá Quando ela Provavelmente Estivesse mais longe Então se ela Não estivesse tão perto Assim O Júlio Tivesse que apontar E falar Es mi mamá Maria Tá Nessa situação Sim Do contrário Não Do contrário O que que a gente Vai usar A gente vai usar O nome da pessoa O nome do Aquele pronome Zinho mesmo Então Ella Es mi mamá Ou esta Es mi mamá Que na Espanha É comum também De eles falarem Mas o ella O el O ellas O ellos Para você apresentar Uma pessoa É muito mais usado É o mais correto Caso a pessoa Até esteja Do seu lado Também Tá bom Então O que que eu quero Que vocês me escrevam Aí agora Então Como que você Apresentaria O seu pai Eu quero que vocês Também Primeiro Vamos prestar atenção Aqui no verbo ser Certo Quando a gente Está conjugando Muito cuidado Quem está começando A aprender Esse idioma É muito comum Às vezes A gente falar Ellas San Ou Ellos San Tá Eu Quando eu comecei A aprender espanhol Nas primeiras vezes Que eu tive contato Com o idioma Eu me confundia Muito comigo Por alguma Alguma razão Acho que porque Parece muito com o são Que a gente tem No português Então muito cuidado Não é san É son Son Tá Com aquele sonzinho Fechado Então Ella es Sempre lembre Do ezinho fechado A gente falou De sons de vogais Hoje Então Ella es Eles Ellas son Ellos son Exato Então Você poderia dizer Exatamente isso Ellos Mi papá Cierto E se fossem Os seus irmãos Vamos trocar aí um pouco Vamos brincar com essa conjugação aí um pouco E se fossem os irmãos de vocês Eu não tenho Opa Eu não tenho irmãos Mas eu tenho amigos Muito maravilhosos Que são como irmãos pra mim Bien Ellos son Mis hermanos Bien Então a gente tá Fazendo essa parte Então de apresentar uma pessoa Você tá falando Ellos Ou ella Ou este Esta Es mi mamá Por exemplo Então você pode ter essas variaçõezinhas Tá Conversando então até com a Kaz Que é a nossa professora mexicana Aqui Da Fluency também Ela falou que o único caso Que ela usaria O Es mi mamá Seria caso a pessoa Estivesse mais longe Da gente Ali no caso Tá bom Então Mantenha isso na cabeça Pra gente não se confundir El es mi padre Ella Es mi madre Ou mi mamá Mi papá Muy bien Bueno E aí A gente tá chegando no final Viu galera Ela fala Soy Ana Um gusto Conocerla Conocerlo Então vamos lá A gente tá falando de partículas De novo Então lá no final A gente tá colocando Masculino Feminino Pro masculino Lo Pro feminino La Um gusto Conocerla Um gusto Conocerlo Se fuera El padre De Julio Se fosse O pai Do Julio Bien Então Bem rapidinho Essa parte Só pra gente Matar Isso aí também Mas Brenda Eu já escutei Pessoas falando Um gusto Conocerle Com aquele Le no final E aí Gente O le É um O Do espanhol Né Meu Deus Vamos lá Bom Conocerlo Masculino Então Conocerla Feminino Perfeito E aí Porque a gente tá falando Né A Ana tá falando De conhecer a mãe Do Julio Então por isso Conocerla Um gusto Conocerla Bien E aí Vem essa parte Então A gente pode dizer Conocerle Aí vem uma coisa Existe um conceito Chamado Leísmo De cortesia O que que é o Leísmo De cortesia Primeiro De tudo O que que é O leísmo O leísmo É quando a gente Pega essas partículas Lo E la Los E las E troca por Le Ou les Tá Por que que isso acontece Brenda Várias teorias Do por que isso acontece Tá Isso é uma questão Do idioma Então Tem muitos países Que são Leístas Ou regiões Que são leístas Que a gente chama Né Que fazem muito Essa troca De partículas Que não necessariamente Tá correto Mas Que eles fazem Na oralidade Ali Isso acontece Bastante Então Que seria Centro da Espanha Equador Regiões andinas E outros países Só que hoje em dia Isso não se restringe Mais só a essas regiões Isso tem se difundido Muito mais Então O que que é O leísmo De cortesia É quando você Tá falando Com O usted Ou O ustedes E ao invés De você falar Então por exemplo A Ana Tá falando Um gusto Conocer La A mãe Do Júlio Né Que é uma senhora Então ela tá tratando Com cortesia Ela poderia falar Um gusto Conocer Le Só que Com feminino Não é muito Usado Então Vamos supor Vamos trocar O nosso personagem Da mamá Do Júlio Pra papá Vamos dizer Que o pai Do Júlio Se chama Juan E a Ana Viraria pra ele E falaria Um gusto Conocer Lo Cierto Porque Masculino Então Conocer Lo Então ela poderia Também Você poderia Escutar Pessoas falando Isso Um gusto Conocer Le A Rae Que é a Real Academia Espanhola Ela reconhece Esse uso Tá Do le Quando a gente Tem o nome Masculino Depois Logo depois Tá Mas principalmente Aí quando a gente Tá tratando Por usted Ou ustedes Quando a gente Tá usando Então trocando O lo Los Por le Ou les Então isso Existe Vocês podem Escutar Isso Por aí Tá E aqui No finalzinho Eu deixei pra vocês Uma dica De dicionário A Real Academia Espanhola Tem o Dictionário De la lengua Espanhola Então Recomendo Muitíssimo Esse dicionário É muito bom Tem um monte De conjugação Tem um monte De coisas Que vocês Podem tirar Dúvidas Com relação A expressões A muitas coisas Então Usem Usem a internet Usem esse espaço Pra vocês Ficarem mais imersos No idioma Mesmo E verem como Que vocês se sentem Desbravando isso Vendo dúvidas novas Coisas diferentes A gente vai estar Sempre aqui Passando por Uma grande Trajetória De informação E de conteúdo Que de novo Pra mim É muito importante Passar Passar Isso tudo Aí pra vocês Compartilhar Esse conhecimento Com vocês Significa muito Pra mim E que bom Que isso é uma coisa Que vocês vão ter Sempre aqui De maneira gratuita Aberto Pra vocês Pra gente ter Essa troca E fazer tudo isso Tá bom? Então Deixo por último Essa última dica Na semana que vem Vocês vão estar aqui Com a Prof. Pet A dinâmica da aula Vai ser um pouco Diferente Então A gente vai ter sempre Esses momentos aí Eu com um tipo de aula Ela com outro tipo De aula Então Pra vocês terem Um pouquinho De cada aí Todas essas semanas Muito bem? O nome do dicionário É esse aqui É só vocês digitarem DLE.rai.es Tá? Então É só Colocar aí No seu navegador E dar uma olhada Quando sempre que vocês Tiverem alguma dúvida É o mais Mais massa aí Pra vocês E mais confiável Pra vocês Terem aí com vocês Beleza? Muito obrigada Espero que vocês Tenham gostado Espero que les Seja gostado Não se esqueçam A gente tem O nosso portal FluencyTV.com Os vídeos estão lá Os podcasts estão lá Tem ebook A gente tá sempre fazendo Criando material Tudo Disponibilizando Tudo possível Pra vocês Aprenderem espanhol Que é esse idioma Maravilhoso, né? Então Espero que vocês Tenham gostado muito E nos vemos Então Em duas semanas Bem Nos vemos Foi um gosto Um beijo Até logo Tchau